Logo a um minuto aí o Botafogo criou a primeira chance de gol, os cariocas estão coendo, depois aos seis minutos mais uma vez o Botafogo numa jogada de bola aérea, um cruzamento ali, a bola vai sobrar na mão do carioca porque errou o chute, né Vagnão? Era certo, o chute ali era a caixa, mais uma jogada do Botafogo, jogada pela direita ela vai desviar no zagueiro e se perder pela linha de fundo, escanteio, o carioca também estava batido no lance, aos 33 minutos. Essa é a jogada, uma jogada bonita que vai resultar no escanteio no qual o União São João vai abrir o placar. A bola vai sobrar com o Galego agora, ele vai dominar, bater, o dizinho de fundo, escanteio e o Mauro faz o gol de cabeça, Vagnão. Exatamente, Oliveira cobre esse escanteio, o Mauro desvia sem chance alguma para o goleiro Roberto do Botafogo. Belo cabeceio do Mauro, aliás um bom zagueiro esse Mauro. Jogou muito ontem, jogou muito ontem, realmente no esquema que o Luiz Carlos Ferreira optou ontem, os três zagueiros, Mauro, Júnior, Paulista e Matheus. O Mauro foi o grande destaque do União São João. Como nós pudemos observar, foi o primeiro ataque do União São João que levou algum perigo para a meta defendida pelo goleiro Roberto. Aí o intervalo do jogo, Vagnão. Exatamente, já uma opção do técnico Luiz Carlos Ferreira, ele não vai para os vestiários com os atletas. Os atletas ficam sentados todos no banco de reserva. E ele, muito calor ontem em Ribeirão, um sol para cada jogador, como nós dizemos na gira. Ele, inclusive, sentou também no gramado e procurou orientar o time que vencia o primeiro tempo 1x0, embora novamente não fazendo uma grande parte. Sem posicionamento tático, sem postura tática. Os setores, principalmente o meio campo e o ataque, completamente dispersos. Eu não sei por que o Ferreira faz isso. Um calor daquele lá fica dentro do campo. Quer dizer, alguma coisa errada tem aí. Essa jogada poderia ser o segundo gol do União São João que, na minha opinião, definiria a partida. O centroavante Roberto Santos perdeu. É verdade, mas essa bola é a bola na trave. Bola na trave do Cleberson, que entrou, entrou muito bem. E aí, infelizmente, aos 12 minutos, o União São João toma o gol de empate. Um chute forte do Léo Dias, infelizmente, sem condições de defesa para o goleiro Carlos Carocchi, também foi muito bem ontem em Ribeirão. E, a partir daí, o União São João levou uma pressão total. O Botafogo realmente foi para cima, procurando a vitória, a pressão da torcida muito grande. A gente percebeu ontem lá que os torcedores não estão contentes. E o União São soube suportar essa pressão. Tomou um sufoco total aí no outro gol perdido pelo Botafogo. Aí sim, aos 33, já com o Gauchinho em campo e com o Luanzinho também, Luan Henrique, em campo. Uma jogada entre os dois que poderia ter resultado no gol do União. Infelizmente, foi desviado pelo goleiro. E agora, no finalzinho, nós deixamos um lance. É esse lance aí. Olha o que acontece. Esse é o jogador Luan. Ele vai se livrar de dois marcadores. Ele cai, ele é puxado, cai, o jogador pisa nele. E o árbitro vem correndo, mandando que ele se levante logo para que cobre a falta, porque não tinha sido nada. O juiz bem caseiro, né? Bem caseiro. Tem no replay, para não dizer que eu tenho mania de pegar o pé no árbitro. Olha, vai aparecer até a bolinha mostrando onde o cara pisa no jogador do União São João. Olha lá. Ele pisa, literalmente ele pisa no jogador do União São João. Isso é expulsão, né? Agora, quer dizer, um jogador que comete uma falta, ele é punido, ele é obrigado a ser julgado lá na federação...